É isso, foi lançada a nova skin do Clash of Clans e já sabemos que é Natalina, mas qual deles foi o personagem que ganhou essa skin? Se liga só, agora, aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, já temos uma novidade no Clash of Clans. Uma nova skin foi lançada pra um dos heróis, qual herói? E aí, calma, a gente vai mostrar agora aqui pra vocês todos os detalhes dessa nova skin e qual é o novo herói. Bom, sem muitas conversinhas, o novo herói que ganhou uma skin Natalina é o Rei, isso mesmo. O reizão que tava muito lindo, né, com essa skin dele, que é a skin do Rei Esqueleto, ganhou aí também agora uma nova skin, a skin Natalina. Que é essa daqui, rapaziada, o Rei Natalino. O Rei Natalino que tá ali, ó, bonitão, abrindo os braços com aquele chapéu. É quase uma touca, né, que eles usam lá nos países nórdicos. É uma calça, parece uma calça de Papai Noel. E luvas, luvas que também são muito utilizadas. Na verdade, uma luva, a outra é a luva do punho, né, dele, que é forte pra caramba. Bom, espada muito bonita, a gente vê aqui, ó, aqueles chifres, acho que é de alce. Muito legal aqui a nova skin do Rei Natalino. Ele tem aquela frente pra cima, igual o da tropa do Clash Royale, o Lenhador, também tem pra cima ali levantado. Acho que deve ser alguma coisa mais tradicional de lá da Europa. Bom, vamos mostrar aqui na prática como ficou aí o Rei Natalino. Quero mostrar pra vocês, então se liga só, vamos lá, agora vamos testar. Ah, galera, eu quero mostrar pra vocês, olha ele dando tchauzinho, que lindo, mano. Interação, vem caindo neve ali também, quando a gente acaba de colocar essa skin pra ser a skin que a gente vai utilizar. Então gostei demais. Agora sim, bora lá então, vamos testar na prática. É isso, galera, vim aqui no modo da campanha do Goblin mesmo pra mostrar pra vocês. A ideia é ver a interação dele. Vamos aqui em qualquer um e depois a gente vai numa outra um pouco mais difícil, só pra ver. Vamos ver como ele vai entrar e como vai ser aí a entrada dele. Olha que bonitão que ele tá. Na entrada ele não tem interação nenhuma. A gente vai vendo ele caminhando aí, tá muito bonito realmente, ó. Tá lindo esse reizão. Vamos ver como ele vai bater ali. Tá com uma espada gigantesca, ó. Ela batendo pra caramba, muito forte. Vamos ativar aqui, ó. Olha como ele fica na fúria também. Muito fortão. Agora vamos pra uma base um pouco mais forte, né, pra poder testar realmente o reizão. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos dar uma olhada aí como tá essa loucura desse rei morrendo e até tendo uma interação pra ver como ele vai ficar, né. Bom, a gente tem aqui algumas defesas que vão ajudar a gente a testar tudo isso. Bom, vamos colocar nosso carrinho aqui, ó. Pra poder ver o que vai acontecer. Só pra ele entrar lá no meio, abrir caminho. Pra que depois o nosso rei entre também. Vamos ver como vai ser, né. Vamos fazer o famoso, famoso, o famoso King Walk. Já tem o Queen Walk, já tem aí o Grande Guardião Walk. Agora vamos no Rei Walk. Vamos testar ali na prática como fica ali ele sendo curado. Será que dá tempo de curar? Não sei não, hein. Olha lá, tá tomando muito dano. É claro, as curadoras vão cair ali no final. A tinte ativa aqui o poder dele. A gente vê aqui a interação de morte dele. Olha como fica ali, ó. A interação de morte. As curadoras estão ali tomando dano ainda. Mas a gente, na hora que acabar, que elas morrerem ali também. A gente vai ver aí como ficou a interação de morte mais tranquilamente. Mas a gente já vê ali que ele fica ali sentado no chão. Com a mão na cabeça, meio que zonzo, né. Com as estrelinhas passando. E vai caindo neve nele também. É muito bonito. Tá bem feito ali. E eu gostei demais desse... Dessa nova interação que ele tem, né. Com as tropas. E quando ele morre, né. Achei muito bacana. E tá bonito. Tá bonito mesmo. A espada fica caída perto dele ali também. Mas o legal é a neve caindo também. Muito legal. Bacana demais, cara. Esse é o novo rei natalino. Ele vivão ali, bonitão. Destruindo tudo. E ele também morto. Como a gente tá vendo aqui. Na interação de morte dele. Que acho que é a única que ele tem. Aí... Quando você ativa, não tem muita coisa diferente. Como na rainha tem. Aqui é na morte, né. Então ele fica lá só viajando ali com... Todo destruído. E com neve caindo. E estrelinhas rodando na cabeça. É isso. A novidade. O rei natalino chegou no Clash of Clans. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. É claro. Lembre-se aí. Se você for utilizar... Comprar o passo de batalha também. Da próxima temporada. Não esqueça. Ajuda a gente. Apoia o canal. Você não perde nada com isso. É só colocar aqui em configurações. Vai em mais configurações. E aqui embaixo. Você coloca o código BRUNOCLASH. E é GG. É só digitar BRUNOCLASH aqui. E você já consegue ajudar o canal. Apoiar o canal. Sem pagar nada. É tranquilão. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês curram também o rei. E calma. Tem muita cor. Mas muita coisa nova. Se liga só. Tem muita novidade por vir. Então não vacila. Se inscreve aqui no canal. Para não perder nenhuma delas. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Falou. Foi. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau.